Ai meu Deus do céu, onde é que nós recontramos o Expresso? Um aposentado de 8, 25, olha não, peraí que eu vou pegar o meu SuperSAS, onde virou a Taurusão? MAPA DE SOBRAW LOJA MISTER MONEY, A-50 JARDAS MISTER MONEY CREDIT Empréstimos para aposentados e pensionistas Cuidado, rampa de acesso Sorria, você está sendo filmado Top Excelência Empresarial Seu Jerônimo Porra, rapaz Porra, meu amigo O que é que ele traz hoje? O que é que ele traz hoje? Ô, rapaz, o que é que ele traz hoje? Para aposentar o dedo que se come? Rapaz, o senhor veio no lugar certo Ô, rapaz, eu andei no sol quente Por dentro do carro E nem o lugar fazia É só que mesmo, o Mr. Homem-Berry Muito obrigado E o bom fazer, né? O que é que ele traz hoje? Se o pica-pau tivesse comunicado a Mr. Murray Não estaria quebrado agora O que é que ele traz hoje? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma